Olá, bom dia, eu sou Thaísa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 29 de novembro. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira. Olá Ney, bom dia pra você. Bom dia Thaísa, bom dia a todos. Olha Thaísa, o Palácio do Planalto está comemorando o resultado das contas do governo central que em outubro fecharam com um saldo positivo depois de cinco meses no vermelho. O governo central reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e também do Banco Central. O superávit do mês ficou em 5 bilhões e 190 milhões de reais. Isso significa que as receitas do governo com impostos e contribuições superaram as despesas durante o mês. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o resultado. Para o presidente, o saldo positivo nas contas é fruto da responsabilidade social. Michel Temer disse também que com a aprovação da reforma da Previdência, o país vai manter o equilíbrio. E por enquanto, o único compromisso que consta na agenda oficial do presidente Michel Temer para esta quarta-feira é uma reunião com o presidente do SEBRAE Nacional, Guilherme Afife Domingos, que vai estar acompanhado com membros da União Nacional de Entidades do Comércio de Serviços, a Unex. Essa reunião está prevista para as 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. E o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, participou ontem, junto com gestores e pequenos empresários, de um seminário para conhecer melhor o processo de como fazer negócio com o governo federal. A repórter Mara Kenupi acompanhou o primeiro dia de seminário e tem mais detalhes. Vamos ver. De olho em ampliar contratos com o município, este empresário veio de Cachoeiras, de Macacu, no Rio de Janeiro. Ele presta serviços de transporte escolar para o município. Ganhou a licitação com a ajuda de uma consultoria. Agora quer entender melhor o processo. Entender isso para colocar isso em prática. Que eu possa praticar isso todos os dias, aprender, ler, estudar bastante sobre isso, para a gente não ser enrolado na hora. A ideia do encontro é mostrar para micro e pequenos empresários o caminho de como vender produtos para empresas e instituições públicas. E também informar e sensibilizar gestores públicos a comprar os produtos. A compra do pequeno, ela é fundamental. Porque é só olhar nos 5.500 e tantos municípios brasileiros. Se nós encontrarmos médias e grandes empresas em 200 deles, é muito. Porém, a micro e pequena empresa está em toda parte, em cada esquina. É o Brasil real. Os pequenos negócios representam 95% das empresas brasileiras. Mas apenas 11% conseguem contratar com o poder público. A lei geral da micro e pequena empresa trouxe vários benefícios aos empreendedores. Entre eles, a ampliação de mercados por meio das compras governamentais. Para entender os requisitos técnicos da lei do microempreendedor, este gestor de licitações do município de Bequimão, no Maranhão, disse que participa do evento para se reciclar. Participar de um evento desse é fundamental. Para conhecimento, principalmente em âmbito nacional, saber o que está acontecendo em outras regiões. E saber, de fato, de repente, melhor dizendo, o que eu posso levar para ajudar na minha área, no meu município. No ano passado, as contas públicas nas esferas federal, estadual e municipal movimentaram mais de 88 bilhões de reais. Desse total, quase 20 bilhões foram resultado do fornecimento de micro e pequenas empresas. Entre os produtos mais comprados estão livros, alimentos da cesta básica e material de construção. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social disse que o evento vai ajudar a reforçar o mercado entre o poder público e os pequenos empresários. Em 2015, se compravam 40 milhões de reais. Hoje, com o apoio do Ministério do Planejamento, agora, fortalecido pela equipe do SEBRAE. Nós temos a meta deste ano, por determinação do Presidente da República, a chegar a 260 milhões de reais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi o palestrante principal em um evento para investidores realizado em São Paulo. No encontro, o ministro Henrique Meirelles falou sobre o resultado do governo central. A arrecadação, ela tende a crescer mais do que o PIB quando o PIB está crescendo. E cair mais do que o PIB quando o PIB está caindo. Agora o PIB está crescendo, então é normal que a arrecadação cresça mais que o PIB e cresça de uma forma cada vez mais forte em relação ao ano passado. Meirelles disse que está otimista em relação à aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso Nacional. Os números indicam que a reforma da Previdência é inevitável. Ela terá que ser feita. A questão é apenas quando. As contas públicas vão melhorar um pouco, dependendo exatamente de outras medidas todas que nós estamos tomando, mas que esta questão do déficit da Previdência crescendo continua. E que, portanto, terá que ser enfrentado. E o ministro da Fazenda afirmou ainda que está otimista em relação ao PIB, a soma de riquezas e serviços produzidos pelo país, que deve ser anunciado ainda nesta semana. Eu acredito que será um resultado positivo. Agora, nós temos uma tendência de crescimento, não há dúvida. E nós vamos esperar, independentemente de variações pontuais, por aspectos específicos, o fato é que nós estamos, de fato, com a tendência de crescer. Meirelles também falou sobre os projetos que são prioritários para o governo federal em 2018. Nós temos, por exemplo, o adiamento do aumento dos servidores públicos, nós temos a tributação sobre fundos exclusivos, nós temos a questão de salário inicial de servidores, etc. Essa é toda uma série de projetos importantes para 2018. Termina amanhã o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre deste ano. Até esta terça-feira, mais de um milhão de alunos já haviam feito o aditamento, o que representa 85% do total previsto. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. O pedido é feito pelas instituições de ensino. Em seguida, os estudantes devem validar as informações. Quem não renovar o contrato dentro do prazo vai ficar sem o financiamento para o semestre, mas pode tentar de novo no semestre que vem. O prazo para a renovação do FIES já foi prorrogado duas vezes e, de acordo com o Ministério da Educação, não será mais estendido. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.